Do que dos desenhos. Agora é você, filho, o maior desenhador do mundo. É. A desenhar aqui. Criatividade, rapaziada. Pelo amor de Deus. Quem trouxe a Velice agora? Cifra, desculpa. Com medo, né? Só pra segurança. Nossa, eu vi ela tossindo três vezes. Eu tô quase morrendo aqui, pô. Eu ri demais. Tô vendo que não é live. Tô risada maligna no fundo. Tô conseguindo. Tô fazendo arte. Tem alguém fazendo arte, mano. Ai, caralho. Eu vi se alguém já foi pra esse lugar aqui, mano. Bahamas? Não, pô. A gente vai daqui a pouco. Hum, parece que o servidor aqui queria ser uma coisa rápida. Eu duvido que o meu desenho vai chegar assim no final, rapaziada. Eu duvido que o meu desenho vai chegar assim no final, rapaziada. O que aconteceu, mano? O cara tá morrendo. Vai chegar lá a ver isso que eu já sei. Ai, caralho. Ai, caralho. Rapaziada, cês são foda, velho. Hum, hum. Ai, caralho. Dá pra um dolegado. Vamos acabar com a explota. Calma, por quê? Tô com pressa que talvez, brincadeira. Daquela atualizada no servidor. Não é só por segurança. Não, ainda não. Eu fiz um desenho que quem olhar vai dançar. Cara, o que você quer ter na cabeça, mano? Cara, tem doença. Tenho certeza que tá tudo bugado o desenho. Tem um negócio aqui. Gente, dá pra um pouco. Afoba, não. Bem tranquilo. Agora eu tô mal concentrado aqui no bagulho. Primeiro tem que ser bonito, pelo menos, é? Verdade. Tá bonito não, rapaziada? Tá joável. Quero ver chegar assim lá, rapaziada, no final. A média é só, no mínimo, isso aqui. Nunca chega. Ô, tô desenhou um rato, chegou no final lá, o cara tomando banho, tá ligado? O cara tava tão sujo. O cara tava fantasiado só, velho. Tava tendo na fantasia. O cara mandou preparado? Fudeu. Fica lendo, fica lendo aí, mano. O que aconteceu? Mandou no chat preparado. Não mais, né? Porque depois dessa demora aí. Eu só vou entrar quando acabar essa partida. Ou isso também. No máximo, eu vou ter que conectar e deixar pegar o ID, foda-se. É, só pegar o ID, pô. Eu quero só pegar o ID, só. Terminei aqui. Salvamos. Bora, rapaziada. Tem que ir pronto aí. Caralho, o primeiro demora mesmo, velho. Depois começa a se acelerar. Depois vai ficando pior. Caralho, tô vendo que isso vai virar um rato. Não vai prestar, velho. Quem, é, todo mundo aqui já tinha jogado, já? Não. Minha primeira vez. É só desenhar? É minha primeira vez, mano. Também, é só desenhar. É só desenhar. Desenhar. Desenhar, começou com o rato, terminou com o cara tomando banho. Aí, é que lá, começou com o Kamehameha e o pessoal acabou morrendo do outro lado. Caralho, hein, cara. Quem desenhou isso, pelo amor de Deus? Caralho, é o Picasso. Caralho, o cara fez ter sobra no bagulho, velho. Deixa eu falar, deixa eu falar, mano. O meu é um desenho de... Não fala, não fala, não fala. É verdade. Dá o pôr. Já tá rindo. Para, velho. Vou ficar me rindo aqui, eu vou me tremer tudo. Eu acho que no segundo já não chega igual o primeiro. Eu pensei que eu tava fazendo. Para, velho. Caralho, vou morrer. O cara da boca tá ficando. Deixa eu ver pela live do cheiro. Ah, que porra, velho. Não, não vale, não vale, não vale. Não, não vale, não vale. Eu tô passando a mão, velho. Ih, cara, ele ficou azul. Como é que preenche o desenho, velho? Ali do lado tem balde de tintas. Ih, mano, eu não tinha... Ele ficou azul. Do lado do balde de tintas? Ah, você fica no balde de tintas, tá ligado? Aí vai preencher. Eu tô impressionado com essa porra, mano. Que porra, velho. Ah, velho, diz o que eu fiz aqui só isso. Parece o ônibus de uma besponja. Alô, pois não, quem fala? Alguém ligou pra mim. Pra gente falar com quem? Ai, fiz merda, fiz merda. Alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, bola, de fogo. Ah, velho. Ficou meio doido, mano. Ai, caralho. É bom. O Soraya tá digitando. O Soraya tá digitando. Nem parece que era nóis. Meu Deus. Caralho, que porra é essa, mano? Ok, vamos lá. Nem lê mais o desenho. Vamos lá, mano. Eita, deu um bagulho errado aqui. Já começou a acabar as cores. Maravilha. Maravilha. Eu nem sei onde tem a cor mais nesse negócio aqui. Aqui nem tem mais cor, velho. Ah, acho que vou fazer o chapéuzinho com cor aqui. Sei lá, mano. Foda-se. Não é que cor aqui. Porra que é porra, mano? Eu tô com a minha opção. E vem com tudo preto. E vai já, caralho. Peraí, peraí, vai. Peraí, vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Eu pintei tudo. Foda-se. Que isso? O cara fez um bagulho. Fez assim só. O cara fez assim, ó. Mano, o cara fez um cocôzinho aqui. Cocôzinho? Acho que ninguém quer dizer um cocôzinho não, cara. Aqui fez errado. Mano, o cara fez um cocôzinho. Ah, eu sei o que era isso aqui, mano. O cara fez errado, então, mano. Peraí. Fica usando a minha esponja. Já passei assim, eu acho. Eu acho. Não tenho certeza, rapaziada. Eu faço assim agora, assim, ó. Um creme. Ah! Não! Não! Acabou não! Acabou não! Ai, caralho. Não vai acabar e não vai ter nada. Meu Deus doente. Ai, f***. Meu Deus doente. Correu a parte. Caralho, que porra é essa, mano? Não, peraí que eu tenho que printar aí, mano. Não, 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 não. Só pode, tá tudo preto aqui o desenho. Só pode, cara. Não diga. Vocês estão trolando, velho. Com certeza. O cara fez uma caixa de sapato aqui. É a rir, mano. Sei lá, mano. Só sei que eu vou fazer assim pra confiar. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não pensei em nada. E vira aí, f***. Não! Eu quero um cocô. Eu quero um cocô. Caralho, esse aqui saiu um bem tortão. Sei lá. O meu saiu todo preto aqui, essa desgraça. É que veio todo preto pra mim. O que eu vou fazer? Eu tô todo preto já. Era isso, tá ligado? Agora eu não sei se tava certo. O cara fez. Não foi sem fim. Não dá nem tempo, mano. O que é isso? Gente, que porra é isso? Feijão, essa porra. Mano, esse aqui eu não entendi muito bem, não, velho. Quem fez esse desenho aqui, eu acho que pode vender por 3 milhões de reais. Não, eu tô falando muito sério. Mas só vale quando ele morre, velho. Caralho, já? Que porra, hein? Que porra é isso que o cara fez isso? Que isso, mano? Mano, isso é muita pegadinha com as nossas caras. Eu vou fazer bonito, cara. Eu tô fazendo bonitão também os desenhos aqui, velho. Os caras que estão zoando aí, Zara Leandro. Acho que era isso, cara. Rapaziada. Eu creio que seja isso, mano. Ficou bonitão, né? O último. Acabou. Acho que acabou, hein, rapaziada? Meu Deus. Tem mais um, acho. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ah, não. É hora. É hora. É hora. É hora. Eu quero ver o aeronílio. Vamos lá, vamos lá. Vamos. O cara desenhou. Isso aí. Não lembro desse. Cara, isso que eu te lembro. Meu Deus, o que eu fiz com esse desenho, rapaziada? Não é de Deus. Não é de Deus, rapaziada. A mulher preocupada ali com o seu abraço. A mulher preocupada aqui. A mulher preocupada ali com o seu abraço. Se você desliza, ela não sai? A mulher preocupada ali com o seu abraço. A mulher preocupada ali com o seu abraço. e virou um assalto cara eu não lembro não tinha não tinha não fiz o desenho não fiz o desenho não fiz o desenho O Pikachu vai pra uma casa O Pikachu O Pikachu O Pikachu O Pikachu tá lá numa casa Evoluiu Eu pensei que a evolução dele foi A evolução do Pikachu Até que enfim descobrimos que é uma casa É uma casa Agora tem tipo que o Ash não mora numa casa O Ash mora no Pikachu O Ash mora no Pikachu, caralho Agora as peças se caixaram Eu passo Caralho, eu tô expirando Mentira Não, não Nunca Nunca O Uniquido virou um aranha O Uniquido virou um aranha Mano, 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 olha a bola de boliche. Mano, olha todo o cenário que eu fiz para os bingos e olha que a porra que virou isso. Ai, caralho, tem como não, vai ser que... Mentira. Eu tô desmaiando aqui, velho, tô tão rindo. Já chegou o cagado do Frank. Ah, velho, ah, vai nem fudir. Virou a rola, velho. Virou o que é isso, velho? Era um dinossauro que não falou assim, velho. Virou a rola. Ai, caralho. Ai, velho, eu tô passando mal, beba a magoinha quebrada. Beba a magoinha quebrada. Ai, mano. Isso não chegou em mim também, velho. Isso não era o cocô, né? Isso não era o cocô. Não era o cocô, isso não era o cocô, velho. Não, eu não sei. Meu peixinho virou um cocô, velho. Meu peixinho virou um cocô, velho. Ai, meu Deus. Errei, é bom. Vocês já pensaram em ser pintor? Mentira, velho. Ah, mas isso aí chegou legal. Não, isso aí chegou em mim. Não, isso aí chegou em mim. Não, isso aí chegou em mim, não, velho. Chegou outra coisa, velho. Chegou em mim, não. Chegou uma pinta curvalínea. Pra mim, não. Caralho, essa coisa. Essa aí até virou uma curva. O cara desenhou a curva. Ih, gris. É, aqui dentro, né? É, aqui dentro, né? É, aqui dentro. É, aqui dentro. É, aqui dentro. É, aqui dentro. Agora já tá de bicicleta. Ainda vai dar até azul. Cadê o bobo? Cadê o bobo? A pessoa sorriu. A pessoa foi embora, ficou só caminhando assim. Eu quero saber o que foi. Tinha o céu estrelado. Tinha o céu estrelado? Foi eu, mas chegou isso pra mim. Mano, não. Não chegou nunca pra mim. Meu Deus, o que é isso, velho? Eu vou esperar isso na minha praia. Eu pedi nada. O que é isso, cara? Ih, eu não pedi nada. Deixa eu parar pra eu pensar. Pera aí. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Vamos analisar esse desenho. O cara tava na praia, caiu um meteoro. Explodiu pra tudo que o merro. Chegou. O bucão e o erotropo. Estrupção. É do Havaí, gente. Entendeu? Entrou em quê? É que você... Ó, ó. Vocês não estão entendendo. Erupção. 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 O último, mano. Acho que é o último agora. Frank. Meu Deus. Não, não, não. Meu Deus. Não. Rapazes, eu fodi demais com esse jogo. Aí já. Eu acho que foi o próximo aí, o meu. Não, não. Agora eu fodi. Agora que eu fodi. Agora que eu fodi. Ai, caralho. Que porra é isso, velho. É o avental, mano. Ai, caralho. Tá apoiado. O bonequinho que a Clive faz com a triste. Ai, caralho. Ai, moleque. Tem um chapéu agora, velho. Um chapéu e dois peitos na testa. Ai, caralho. Começa de novo. Por favor, comece de novo. Não tem como, não. Começa. Tiraram. Tiraram um e dois nossos. Puta que pariu. Tiraram. Tiraram. Puta verdade. Tiraram. Tiraram. Ah, tropinha. Tropinha. Pelo amor de Deus, tropinha. Olha lá. Olha lá. Pelo amor de Deus. Mas a parte da Clive não tiraram, olha lá. É o quê? Passa a parte, não tiraram. Július, vocês comem pitos. Não pegam a mão. Tem curioso. Foi mistério. Foi mistério.